Fala rapaziada, eu sou Brené Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Hoje nós vamos assistir alguns vídeos que a produção preparou pra mim Que são de coisas que aconteceram enquanto as pessoas dormiam à noite, tá? Então basicamente são algumas coisas bizarras que aconteceram enquanto as pessoas estavam dormindo à noite Como se alguém estivesse esperando essa pessoa dormir pra fazer alguma coisa, sabe? Eu confesso que esse é o tipo de medo que me dá repiso, mano Me dá repiso mesmo, tipo assim, meu Deus do céu Mas ó, antes da gente começar a assistir, deixa o like, tá? Porque é só porque tem muito like esses vídeos que eu continuo trazendo pra vocês Então deixa muito like, eu sei que vocês vão gostar bastante, eu sei que vocês curtem bastante esse tipo de vídeo aqui do canal Mano, se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder, né? Todos os outros vídeos que eu vou trazer aqui pra vocês, fechou? Bora começar esse negócio aqui então com o primeiro vídeo aqui ó 3, 2, 1 e vejo o que aconteceu O que que aconteceu? Tá tudo parado, quieto Vai puxar a coberta dela, será? Normalmente esses negócios gostam de puxar a coberta, né? Ó, ela tava dormindo Tem alguém respirando embaixo da coberta ali, cês tão vendo? Ou não, não é ali que é pra olhar O que que vai acontecer pela... O que é isso que eu não entendi nada? Calma, deixa eu ver de novo O que que aconteceu ali, gente? Eu não entendi nada Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai ser agora É agora Ah, lá, puxaram, mano Puxaram, mano Deram uma puxadinha assim, ó No cabelo dela enquanto ela tava dormindo, mano Vamos lá, pro próximo A câmera de segurança é no quarto agora, ó Tá Que que é aquilo? Que que é isso, mano? Saindo debaixo da cama Ai Que bicho é esse, mano? Que bicho é esse? Olha Ela dormindo Ai, meu Deus do céu Tá indo lá no quarto dela Caraca, mano Olha isso, mano Saindo da cama Que coisa bizarra Velho Que bicho bizarro, mano Olha a cabeça dele Aí ela tava dormindo E tava numa cama Aí Meu Deus Alguém puxou a perna dela também Ai, mano Credo, velho Não, não, não Bora pro próximo Nossa, esse acho que foi um dos mais bizarros que eu já vi na minha vida De verdade Sem brincadeira Foi o mais bizarro que eu já vi na minha vida inteira, mano Tá Uma câmera de segurança no quarto Ih, tiraram a coberta do cara, mano Igual fizeram com o meio aquele dia Ó Tão abrindo a cortina Abriu a cortina Tá Ai Ai Olha alguém ali Da porta Do outro lado da porta Ai É alguém É alguém Vai entrar Vai entrar Tá, tem grade na janela Mano, dá pra ver perfeitamente alguém ali do lado da janela, velho Olhando pro cara Que isso, mano O cara acordou? O cara acordou Levantou Achou estranho Tá, pegou o celular Acendeu a luz Acendeu a luz Fechou a janela Mano, você não sabe o que que tinha ali do outro lado da janela, meu parceiro Não deita de novo não, mano O que é aquilo? É uma outra janela? Do lado de dentro? Ah, não, mano A pessoa entrou A pessoa entrou na casa Abriu de novo Abriu de novo a janela Ai, caiu o negócio Puxou a coberta Meu Deus do céu, velho Não, sai daí Sai daí, na moral Tá passando de novo, ó Abrindo a janela A cortina E aí, olha lá fora Não é a mesma pessoa? Olha isso Parece que é a mesma pessoa que tá abrindo a janela Ai, que coisa bizarra, mano Ai, eu tô arrepiando Olha, a primeira pessoa Que tava lá do lado de fora da janela Olhou pra câmera E depois olhou pra ele Olha isso Olhou pra ele depois Ai, mano Será que fez algum barulho? Ah, não Ele deve ter acordado por causa de frio, mano Ele ficou com frio e acordou Que isso? Vocês tão vendo a janela atrás da cama dele Como é que tava acesa? Tá acesa Parece um buraco na parede Eu não sei Não é uma janela Tá, tá acesa Aí apagou Sozinha E aí a pessoa Ai, que arrepio Ui Tá, vamos pro próximo Pelo amor de Deus Não, vamos pro próximo Não tô aguentando Mano do céu Que negócio bizarro Que vídeo bizarro Tá Que que é isso? Ai, meu Deus É o bicho que tava embaixo da cama da vida Que isso? Que isso? Vocês lembram do vídeo que o cara tava Pera aí Vamos lá de novo No que ele tava saindo da cama Vocês lembram desse bicho Que tava saindo debaixo da cama De solteiro ali de uma pessoa? Olha isso O bicho saindo Passando Ai, meio bizarro Aí olha só Ó, a mulher vai tá dormindo lá no quarto Tá dormindo, tá vendo? Do lado dela tem um armário É nesse vídeo aqui, ó Como que ele foi parar dentro do armário, mano? Olha lá Vai puxar ela Ai, vai puxar Ai, puxou, 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 puxou Pelo amor de Deus E fechou a porta depois, mano Que isso, mano? Como que a câmera registrou um negócio desse, velho? Calma, eu tenho que me recuperar Sério Eu acho que esse é o pior de todos Que eu já vi na minha vida, mano Meu Deus do céu, velho Tá, o próximo é esse aí, ó É, pelo visto, né Um pai e tudo mais Os dois dormiram ali na cama Puxou Puxou ela O cara não viu, não? Ah, só puxou e soltou Mano, olha isso Puxou pela perna, olha isso Tava lá deitada de boa Aí por baixo da coberta mesmo Tipo assim, puxou ela pela perna Ah, cê viu a sombra? Cês viram a sombra? Não, não Deu pra ver Eu vi a sombra aqui, mano Tá de boa Fica olhando pra parte de baixo do vídeo Uma sombra Olha lá A sombra apareceu Puxou ela E sumiu E tipo, puxou ela Só até ela parar ali Tá ligado? Depois que ela parou Ela acordou Tipo assim, assustada também Que aconteceu E o cara também Não entendeu nada, ó De novo Mais uma vez, ó A sombra chega Beleza Puxa ela pelo pé Mano, o cara não entendeu nada, velho O cara já olhou Tipo assim Que isso, amor? Cê simplesmente Cê tá sonâmbula? É isso? Tipo assim, o que que tá acontecendo? Mano, teve uma vez que a Natália também caiu assim Eu acordei Ela levantou da cama correndo assim E aí ela tropeçou e caiu Eu não entendi o motivo E nem ela direito, tá ligado? Ela também acordou meio zonza Assim, meio sem saber o que aconteceu, mano Depois eu quero fazer um outro vídeo Colocando uma câmera de segurança lá no meu quarto Pra ver o que que acontece durante a noite, mano Porque tá acontecendo uns episódios bem esquisitos, mano Deixa o like aí Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, mano Deixando a câmera de segurança gravando lá no meu quarto Enfim, bora pro próximo aqui, ó Olhe sempre embaixo na cama antes de dormir Ai! Ali, moça! Ali perto do seu pé! Olhe pra baixo! Ai! Que isso? Puxou ela! Que isso? Que isso? Mano, olha isso Ela tava de boa Sentada na cama Do nada Um bicho Apareceu embaixo da cama dela Olha isso Um bicho E aí puxou Pegou o pé dela E puxou ela pelo pé, mano Que isso, velho? Mano, o que que tá acontecendo nos quartos, mano? Antes só aparecia, tá ligado? Agora os bichos estão fazendo a mesma coisa sempre Enfim, bora pro próximo Ah, meu Deus É o mesmo bicho É aquele mesmo bicho Que tava embaixo da cama, mano Que puxou a mulher pra dentro do armário O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ele pegou uma meia no chão Olha o tamanho do braço desse bicho, mano Credo, velho! Tá indo na câmera Tá indo na câmera Caramba! Parou A gravação parou Ó, tudo de novo, ó Ele tava bizarro Aí ele pegou uma meia Uma meia no chão Cheirou o chulé da meia Sentiu o chulé da meia Pra tentar rastrear a pessoa Olha, mano Que bicho bizarro Olha as mãos, velho Ai, ai Mano, eu não sei por que Que vocês ficam deixando tanto like Nesses vídeos de terror, mano É só pra eu ter que fazer outro pra vocês Na moral, velho Vocês sabem que eu fico todo arrepiado, mano Que eu não consigo assistir esses vídeos direito Pelo amor de Deus Tá, eu vou ter que falar, né, mano Nossa, eu não queria ter que falar isso Mas eu vou ter que falar Ai, se vocês querem que eu traga A parte 2 desse vídeo Deixa o like Ai, falei Falei Não era o que eu ter falado Porque com certeza agora Vai ter muito like Eu vou ter que trazer a parte 2, mano Pelo amor de Deus Deixa muito like, mano Eu tô fazendo muito vídeo desses Reagindo a alguns vídeos Porque vocês estão gostando muito Eu tô fazendo vários estilos diferentes Tem esse estilo Ai, meu Deus do céu Eu tô arrepiado Comenta aí, ó Quero a parte 2 Se você quer a parte 2 E se você assistiu até o final Quero ver quem vai comentar Pra ver quem Que assistiu esse vídeo até o final Fechou? E deixa o like Não esquece Ó, meu Instagram também Tá aparecendo embaixo pra vocês E arroba Brenner Tá? Me segue lá também O canal da Natália também Tá aí na descrição Pra quem quiser conferir E é isso, mano Até o próximo vídeo E... Ai, tchau 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 Tchau